Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou Eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas esta viúva já está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele Será que vai fazê-los esperar Eu vos digo que Deus lhes fará a justiça bem depressa Mas o filho do homem quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós vivemos o domingo que é dia do Senhor E hoje A liturgia que nós Celebramos A palavra que nos é anunciada Serve para balançar um pouco a nossa vida Com esta pergunta extremamente provocante O filho do homem quando vier Encontrará fé sobre esta terra E o início do evangelho mostra Como Jesus tinha um propósito ao contar esta parábola De um juiz iníquo Que era apertado por uma viúva Numa causa de defesa da sua própria situação O Senhor contou a parábola Sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir Rezar sempre e nunca desistir Alguém pode dizer Mas eu pedi a cura De uma enfermidade De uma pessoa da minha família E não consegui a cura O outro vai dizer que pediu alguns benefícios E não conseguiu É bom nós aprendermos que a oração Não é em primeiro lugar Um balcão de pedidos A oração em primeiro lugar É um contato contínuo com Deus É estar na presença do Senhor Abrir-nos para essa sua presença Mas com uma certeza O Senhor nos leva a sério Deus não brinca de ser Deus Deus nos leva a sério E nos acolhe como Pai E Jesus Cristo que é o grande intercessor Ele leva tudo que nós precisamos ao Pai E o Espírito Santo reza em nós Clama dentro de nós Nos faz dizer que Deus é Pai E que Jesus Cristo é o Senhor Rezar sempre com insistência Com confiança absoluta Só que Deus nos conhece Mais do que nós mesmos nos conhecemos Por isso Ele sabe O quando e o como vai atendermos Porque Ele sabe o que é bom O que contribui para o nosso bem Para o nosso crescimento Essa é a diferença Porque muitas vezes Eu peço alguma coisa E eu sei Pela graça de Deus Que Ele vai atender-me Quando e como for o bem Para a minha vida nessa terra E para a minha salvação eterna É palavra de vida eterna E para a minha salvação e não nos conhece O que é que Deus vai atender-me E para a minha salvação e não nos conhece O que é que Deus vai atender-me E para a minha salvação e não nos conhece